Dia Nacional do Imigrante Italiano, 21 de fevereiro. O Brasil é o maior país com raízes italianas em todo o mundo. Pela importância que a comunidade italiana representa para a construção do Brasil. Esta data tem o objetivo de homenagear os descendentes dos imigrantes italianos. Com a crise que se instalou na Itália durante meados do século 19 e 20, muitos camponeses italianos aceitaram os pedidos do governo brasileiro para trabalharem nas lavouras do país, principalmente nas regiões sudeste e sul. De acordo com os dados do Consulado da Itália no Brasil, estima-se que atualmente existam aproximadamente 25 milhões de descendentes de italianos vivendo em terras brasileiras. Parabéns a todos os imigrantes no Brasil. Feliz Dia Nacional do Imigrante Italiano! E aí